A CIDADE NO BRASIL Sei logo que não sou gente, sou máquina. E também que eu não existia quando Erasmo ilustrava a Renascença. Copérnico abria perspectivas a ciências. E o nativo brasileiro vivia na sua bonita simplicidade. Depois vieram os desbravadores com as fabulosas incursões que criaram as medidas da nova terra. Como eu ainda não existisse, esses pioneiros não podiam imaginar o quanto e de que forma eu lhes teria sido útil. Um salto no tempo. E vamos encontrar o Brasil assentando a base siderúrgica da sua indústria pesada. Capítulo realmente heróico da busca de uma riqueza indispensável à emancipação nacional. O petróleo que acabou jorrando forte e belo como a verdade. Dominando a força dos nossos prodigiosos rios, a rede elétrica vai iluminando e movimentando o país. Criando a dimensão industrial. Eu seria uma consequência lógica e necessária dessa empolgante vontade de fazer, de progredir. São esses valores conjugados que abrem o panorama industrial. São eles que me permitiram nascer em São Paulo. E modéstia à parte, posso dizer que fui bem-vindo em todo o Brasil. Empregando o primeiro motor a gasolina fabricado no país, sou hoje brasileiro de coração. Embora eu seja exatamente o contrário de uma criatura complicada, adianto logo que sou constituído de 2.051 peças. Construído no Brasil, por operários brasileiros, colaboro de maneira ponderável na solução do nosso maior problema, a economia de divisas. Fabricado com o máximo rigor técnico, elimina o preconceito de que os produtos de origem estrangeira são superiores aos de procedência nacional. E a prova disso é que não provoco reclamações. Quando deixamos a linha de montagem, a razão de mais de mil por mês, estamos perfeitamente preparados para o que der e vier. É na dura batalha agropecuária que melhor podemos provar o nosso valor. E o campo é o nosso mais importante destino. Com a presença das mais altas autoridades, a nossa fábrica de motores a gasolina, a primeira no Brasil, foi oficialmente inaugurada em São Bernardo do Campo, no dia 7 de março de 1958. Naquela oportunidade, portei-me admiravelmente bem em todas as provas de campo. Ajudei a apagar um incêndio e fui usado no socorro simbólico de um ferido. Demonstrei também como usar vários implementos agrícolas acionados por mim. Com essa perfuratriz, ninguém me leva a palma no trabalho de abrir buracos para murões de cerca ou no replantio de mudas. Essas mágicas valetadeiras sulcam rapidamente a terra e têm as mais várias aplicações. Sou essencialmente agrícola. Uma espécie insubstituível de animal campestre. De uma coisa tenho certeza. Deixarei o meu nome inscrito na história agropecuária de todas as regiões do Brasil. Sei também operar maravilhosamente com um arado. Com essa plantadeira, sou capaz de realizar simultaneamente o trabalho de adubação. Numa lavoura, como se diz, sou pau para toda obra. E a minha missão é tornar-me o braço direito de todo lavrador brasileiro. Tão comum e tão útil como a pá e a enxada. Do preparo da terra, a irrigação, presto ao denodado homem do campo diversos serviços, que não se interrompem em nenhuma época do ano. Subo ou desço sem pestanejar rampas enlameadas de 50 graus. Com tração nas quatro rodas, a versatilidade é o meu grande segredo. Chego a apreciar os obstáculos a fim de demonstrar a minha resistência. continuo a servir na distribuição dos produtos agrícolas. Bem, luxo é um sentimento desconhecido entre a minha gente. Se sou uma consequência da expansão econômica do Brasil, por outro lado, é por minha causa que estão surgindo novas indústrias e novas riquezas entre nós. Por fim, acabei também fazendo o meu curso de paraquedismo militar, no qual, se me permitem, conduzi-me com toda a dignidade. E esta é a minha história. Pioneiro no plano nacional da indústria automobilística, sou o bandeirante de hoje. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí